Inteligências artificiais são um risco para a nossa privacidade? Entenda, agora no Cashless. O que está por trás disso tudo, e eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que passar, é um pouco a velocidade, né? Quando você olha para o chat GPT, você está olhando para 100 milhões de usuários ativos em dois meses depois do lançamento. A velocidade do negócio é algo absurdo. Eu e você já experimentamos o chat GPT, quase todos os meus alunos já estão usando o chat GPT. Todo mundo já tem pelo menos um contato inicial com o chat GPT. Então, a aplicação de consumo, assim, muito grande. Teve um crescimento tão exponencial que é difícil você lembrar de algo que tenha seguido o mesmo caminho, né? Quando você olha do porquê que as pessoas estão indo atrás do chat GPT, você está olhando e fala, bom, eu tenho capacidades avançadas aqui, né? Eu tenho uma segunda derivada do que é o Google. Você começa a ter um diálogo de procura, né? De informações, de criação de textos, coisas que você não tinha disponível na internet até hoje, não. Então, pelo menos com a quantidade de informação que o chat GPT tem. E por que ele tem essa informação, né? E aí vem, mais uma vez, a discussão sobre privacidade. Porque ela é alimentada por dados, né? Basicamente, você tem um grande modelo de linguagem que precisa de uma quantidade absurda de dados para ele funcionar e para ele poder gerar esse valor que está fazendo com que as pessoas estão indo atrás dele para poder utilizar. Porque ele tem que conseguir identificar os padrões, ele precisa ver o que vai ser perguntado em seguida, começar a estabelecer quais são os padrões de resposta e de pergunta. Então, é uma lógica, né? Quanto mais dado, quanto mais informação tiver disponível dentro da base de dados do chat GPT, mais útil ele vai ser, melhor ele vai responder. Essa foi uma lógica que começou a partir de um gathering da OpenAI alimentando essa ferramenta com mais de 300 bilhões de palavras que foram raspadas na internet. Aí você está olhando para tudo. Blogs, sites, papers, livros, tudo. E também informações pessoais. E aí o argumento que traz toda essa preocupação, que precisa ver o quanto disso é verdade ou não, é que tudo isso foi obtido sem consentimento. E foi consumido pelo chat GPT, sendo obtido por meio de scraping sem consentimento. Porque ninguém recebeu um pedido de autorização para essas informações serem colocadas no chat GPT. A ver ainda se foi isso mesmo que aconteceu, se a tecnologia se utilizou de caminhos alternativos. Mas se for esse o caso, você tem dados sensíveis que vão poder fazer caminhos preditivos de várias características nossas, incluindo nossa localização. E óbvio que tem as pessoas... A primeira resposta que cai das pessoas é mas se isso já está público, qual é o problema? Porque tem uma lógica também, a gente chama de integridade contextual. Os dados podem estar disponíveis publicamente, mas eles precisam que essas informações sejam reveladas dentro do contexto em que elas foram produzidas. Então, não é uma lógica só de você ter dados disponíveis na internet, mas também de você guardar o contexto no qual os dados, esses dados originais de cada uma das pessoas, foram originalmente produzidos. Então, a gente começa a entender um pouco essa dinâmica e as preocupações com relação a isso e porque as pessoas também não necessariamente foram treinadas para usar o chat GPT para se prevenir desses dados sensíveis serem colocados na base de dados. Então, imagina, por exemplo, eu vi essa situação concreta sendo discutida na internet. Um advogado coloca dados, uma escritura de divórcio no chat GPT para começar a dialogar e utilizar a ferramenta, tem dados sensíveis ali que vão ser incluídos. O quanto ele já sabe ou não que esses dados são sensíveis, que esses dados vão ser colocados dentro de uma base de dados e amanhã vão fazer parte desses 300 bilhões de palavras que hoje compõem o banco de dados. Então, as próprias pessoas também têm que começar a entender o que elas estão usando, para que elas estão usando o chat GPT e qual é o tipo de consentimento, entre aspas, que está sendo dado para poder essas informações serem absorvidas pela plataforma e poderem ser utilizadas daqui por diante. Então, assim, tem vários ângulos aqui. Como foi feito o scraping, em que medida esses dados originalmente coletados estão mantendo ou não o contexto, em que medida as pessoas estão sabendo usar esse tipo de ferramenta para poder preservar a sua própria privacidade. Então, as preocupações são muito amplas e o negócio está andando muito rápido. Ah, é aquilo, essa velocidade, vamos ver quem vai mais rápido? Certamente vai ser uma discussão que vai acontecer ao longo do ano todo e a gente vai acompanhar. Então, vocês já sabem, é só ativar o sininho, se inscrever no canal e até a próxima. Clica! Valeu, gente!